Oi. Oi. Oi, Ju, tá viajando um pouquinho, então? Eu tô, vim ficar pertinho da vó, do vô, curtir vocês. A mãe, todo mundo. Bom, gente. E as crianças, estão lá embaixo? Estão lá embaixo brincando, estão tudo mocinhos já, né? Já, já. Não tem mais criança. Agora é tudo pré-adolescente. Tudo pré-adolescente. Ô, idade, hein? Tá engraçado a fase, tá bem engraçado. Você quer fazer alguma declaração para a TV Cascais? Eu quero, eu quero falar que eu tenho muito orgulho de ser Cascais, que eu amo vocês e agradecer por tudo. Vocês são incríveis. Obrigada. Obrigada. Da mesma forma. Valeu, gente. Valeu.